Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conexão Mostálgica. No vídeo de hoje vamos ver como estão atualmente os atores da novela O Beijo do Vampiro exibida pela Rede Globo no ano de 2002. Me diz lá nos comentários quantos anos você tinha quando a novela foi exibida. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E vamos pro vídeo. Tarcísio Meira interpretou o personagem Boris. Infelizmente o ator nos deixou em 2021 aos 85 anos vítima de complicações da infecção por Covid-19. Flávia Alessandra interpretou a personagem Lívia, a atriz está atualmente com 49 anos. Marco Rica interpretou o personagem Augusto. O ator está hoje com 60 anos de idade. Alexandre Borges interpretou o personagem Rodrigo, atualmente ele está com 57 anos. Cláudia Raia interpretou a personagem Nina, ela está hoje com 56 anos de idade. Julia Lemertz interpretou a personagem Marta, a atriz está atualmente com 60 anos. Caíque Brito interpretou o personagem Zeca, o ator está hoje com 35 anos de idade. Cecília Darcy interpretou a personagem Bia, atualmente a atriz está com 33 anos. Débora Secco interpretou a personagem Lara, a atriz está hoje com 43 anos de idade. Gabriel Braga Nunes interpretou o personagem Vitor, atualmente ele está com 51 anos. Bianca Castanho interpretou a personagem Cissa, a atriz está hoje com 44 anos de idade. Mário Frias interpretou o personagem Roger, ele está atualmente com 52 anos. Glória Menezes interpretou a personagem Zoroastra, a atriz está atualmente com 89 anos de idade. Maitê Pirajibi interpretou a personagem Lucinha, hoje a atriz está com 39 anos. Celso Bernini interpretou o personagem Baratão, o ator está atualmente com 40 anos de idade. Eduardo Galvão interpretou o personagem Armando, infelizmente o ator nos deixou em 2020 aos 58 anos vítima de Covid-19. Bete Goffman interpretou a personagem Amelie Jolie, a atriz está atualmente com 58 anos de idade. Tato Gabus Mendes interpretou o personagem Bartô, atualmente ele está com 70 anos. Luiz Gustavo interpretou o personagem Galileu, infelizmente ele faleceu em 2021 aos 87 anos vítima de câncer no intestino. Ana Rosa interpretou a personagem Telma, hoje a atriz está com 81 anos de idade. Celso Frateschi interpretou o personagem Ezequiel, o ator está atualmente com 71 anos. Guilherme Piva interpretou o monstro do espelho, atualmente ele está com 56 anos de idade. Rosane Goffman interpretou a doutora Van Preta, a atriz está hoje com 66 anos. Tony Tornado interpretou o personagem Godzilla, atualmente o ator está com 93 anos de idade. Sérgio Menezes interpretou o doutor Carlos, ele está hoje com 50 anos. Mário Schamberger interpretou o professor Antunes, infelizmente o ator nos deixou em 2008 aos 56 anos vítima de falência múltiplas dos órgãos em decorrência de um câncer. Zezé Mota interpretou a personagem Nadir, a atriz está atualmente com 79 anos de idade. Cláudia Mauro interpretou a personagem Matilde, atualmente ela está com 54 anos. Tiago Farias interpretou o personagem Renato, o ator está atualmente com 32 anos de idade. Heloísa Mafalda interpretou a personagem Carmen, infelizmente ela faleceu em 2018 aos 93 anos devido a uma insuficiência respiratória. Guilherme Vieira interpretou o personagem Juninho, atualmente ele está com 31 anos. Bernardo Castro Alves interpretou o personagem Indy, ele está atualmente com 31 anos. Tiago Lacerda interpretou o personagem Beto, o ator está hoje com 45 anos de idade. Juliana Lomã interpretou a personagem Pandora, ela está atualmente com 34 anos. Neila Torraca interpretou o personagem Nosferatu, o ator está atualmente com 79 anos de idade. Gabriel Azevedo interpretou o personagem Túlio, o ator está atualmente com 34 anos de idade. Esse foi o vídeo de hoje, e aí, sentiu aquela nostalgia? Agora quero saber, quantos anos você tinha quando a novela foi exibida? E qual desses personagens eram seus favoritos? Deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau pessoal, e até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.